Parei para pensar, olhar dentro de mim e buscar o meu eu, mas parece que estou dividido no amor. Caminho sem volta, para saber quem eu sou, me carrei nas lembranças de tudo o que já foste. Quando a alma retorna, percebi que o amor machucava o meu ego. Meu amor, passado, passado, quem sabe ser livre, livre para te amar. Com o cu do céu aberto, sem coisas para brincar, fui exalto. E não sei, não sabes, que poetas que tantos já sofreram, indiferentes. Eu finjo que não beijo, quero cicatrizar dentro de mim. Tu deixou tudo em fim, tu mais conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer-te a ti, meu amor, eu pertenço ao vento. Vou-te dar o meu corpo, o meu céu, o meu desejo. Pensei, tudo dedico a ti. Mas não quero estudar, minha alma para amar, pois ela tem filha. Meu amor, passa tudo o passado, que se chama-se livre, livre para te amar. Com o coração aberto, sem coisas para brincar, fluir a ilusão. E a ilusão, tu sabes que são poetas, e tanto sofreram, falaram e levam-me à espera. Vejo que não beijo, quero cicatrizar dentro de mim. E a ilusão, tu sabes que são poetas, e tanto sofreram, falaram e levam-me à espera.